Música 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 Olha aí! Ai mamãe! Ai mamãe! Ai mamãe! E esse é joia, é brancada! Ele morreu! Não, 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 não! Ei merda! Não tem virar a câmera, velho! Isso aqui não vai sair do jogo! Vamos lá! Vou acabar! Quatro dentes e minuto! Que é nosso! Tem uma cara do sujeito, né? Já foi boa! Oi! Só na titela! Fih, agora fugirou! Fudeu geral! Fudeu geral! Dinheiro tem franco! Munição que falta! Tem cara! E acaba! Ei! Meu Deus! Tô quase chorando por ver o Ronaldo vai parar no TV5! Diga aí! Sem munição! O macaqueira aí! É! Parece que eles vão comprar um ingresso de Ivete Sangalo, né velho? É! O show é bom! É por isso que eu tô fazendo revolta, entende? É o show de Ivete Sangalo! Parece que eles vão comprar um ingresso de Ivete Sangalo! É o que eles vão comprar! É o que eles vão comprar! É o que eles vão comprar! E eu quero que eles vão comprar um ingresso! Achei! É o que eles vão comprar de Ivete Sangalo! É o que eles vão comprar! Ou83! O que eles vão comprar? Não! É o que eles vão comprar! Não. Joga o macaquinho no chão aí, Ronald. Joga em algum lugar aí. Calma, Matheus. Ele dá curso ao macaquinho. Tem que sair, tem que chamar ali o coisinha, né, pra mostrar. Ele vem já, Daniel. Tem que sair, né? Daniel? Bota o jaba. Chama quem? Daniel. Vai lá, chama ele lá. Tem que filmar o cara, né? Tem que sair. Não dá pra sair de novo direito ainda mais. Não dá pra riqueira. A segunda testemunha, vai ele aí. Ele aí, a segunda testemunha. A gente ainda não ia ali. Daniel, eu tô aí, mano. É pra gravar. É pra mostrar, pô. É pra gravar. É pra gravar. É pra gravar aí, ó. Fiz aqui, se fizer 50 horas, ficou a gravar. Se for até os 50. Vixe. É, ganha de ir sonado. Todos exijam. De dois? Gastar 210 reais, tá? De dois vai, pô. De dois? Mas tem que ser um cara certo. Eu e aí treinar ainda, ele vai treinar? Ele não, você não. E aí, ó, sacanagem. Eu fui até a treinar em fogo, ele aí. Cara. É. Pô, se ficar pra rindo, talvez. Já peguei três gols de novo, mano. De novo? Tá de conta, mano? Não, agora o Palmeiras pegou aí. É, sabe? E aí, o Palmeiras melhorou, viu? Melhorou nada. Pede para o Palmeiras que não ganharam ninguém. A cada dez, ele errava nove. E aí, o Palmeiras que tá falando, tá atacando isso, o Palmeiras. Ó, goleiro aqui do segundo tempo. O Palmeiras, ó, aí um não entrou com tudo. Ele ligou o goleiro, mas bateu pra fora. Que é isso, cara. Tá atacando o Palmeiras. É. Aí, isso foi em primeiro minuto do segundo tempo. Mais de sete minutos. Uh, essa não, cara. Falei chance cara a cara. Não dá. Entendeu? Dois. Não. O Palmeiras tem falta perigosa. Aí, tu tentou o ângulo. Tentou o ângulo, bateu na trave de Palmeiras. Bateu na... Em barrilha e bateu na trave. Aí, dentro. Três. Vinícius. O Vinícius bate o rasteiro e matou essa grande defesa. Quatro. Caiu perto de outro. Dessa vez jogou para fora de cabeça. Cinco. Leandro, da grande passada no Maicon Leite. Driba o goleiro, mas o goleiro se recupera. Setenta, oliva o goleiro a bola. Ficou ali morgado. Quatro. Quatro. Seis. Seis gols já. Ele pegou ligado já. Não vai lá ver o time. Tem o Palmeiras, 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 Palmeiras. Esse ano ele arrumou uma sábado. Você não viu não, ué? Não é? Não é? Não, peraí que eu sábado. Cara, e você tá gravando. Depois volta o vídeo. Você não tá olhando para o jogo aí, né? É. Mas não tem problema não. Meu alugue um caminhão e manda pro cavaleiro. Não tem um monte de caminhão. Mas você tá mais caracista. É. A técnica. Você tem que chegar em 50, hein? Não. Não. 50 é a gente pra ganhar 5 horas. Pra ganhar 5 horas grátis tem que ser 50, até os 50. Mas nós não, nós é... é dono. Os bichos é difícil morrer, mano. É, não tem que entrar na cabeça. É um ananzi, pô. É um ananzi, pô. É um ananzi. É um ananzi queimando e não morre. Vixe, o ananzi não pode correr, não. Vermelho. Pode jogar um jogo desse ou bater muita caracalho? Olha, desde o Houto que ele... É, o começo do Houto 35, ó. O Houto 35 começou, ó. No comecinho, ó. Ele vai raiar em 8 minutos, já. 8 minutos que ele tá raiando essa guerra aí. Se eu conseguir passar o Houto 35. Imagina o Houto 35 aí. Um ano pra matar os caras. Munição. A outra tá zerada. Verrou. Aquele eu tô sem a cabeça. Se eu for pegar ali, aí eu vou. Não, não. Se eu conseguir. Não, não. Verrou. Vai! Ó. Pronto! Eu também. Me dá vontade de pegar o terceiro e perder esse negócio. Junior, aperta o chai pra mim? É a terceira rodada. Não vim pra não tá perdendo em casa. Não tá perdendo pra ficar, não. Vocês vão jogar e sair, né? O que tá lutado já lá. Quem? E não, é o moderno. É o moderno. É? Não, as raves a gente vai arrumar até quando a gente vai. Lá? Sem acanaiar. É, por isso mesmo. Ou você quer esse daí? Bora, bora. Trinta e seis. Ou você quer esse daí? Black off. É, vamos no black off. É, vamos no black off. Henrique, o Henrique, o Henrique não ganhou, a bola sobra pra cruzamento, Henrique tem a cabeça boa na chuta paliando. Ó, ele tá no finalzinho. Mone do Palmeiras de raio pra fora. Tá no finalzinho, Ronaldo. Cara, o cara cabeçando a cabeça, já tirou, aí sobrou, ele pegou o primeiro, né? Leandro, do Palmeiras. Aí bateu o enrono, que é do Palmeiras. Mas até chegou pra fora. Tirou o gol. Ah, tem cara chegando, mas ele tá no finalzinho já. É o último. Isso, isso, isso. Acabou. Esse é o último cara, esse aí? É o último cara. Tá bem ele, tá aleijado. É. É o último. É o último cara. Tá bem ele, tá aleijado. Só tem ele, né? Mera. Vecios? É, azar. É a caixa de estresse dos portas. Acabou! Acabou! Eita! Eu disse que não falava isso. Porque era aqui, mano. E você não conseguiu. Acabou, acabou, acabou. Trinta e seis, olha lá, ó. Trinta e seis, desistência. Desistência aqui, ó. Isso não salva, né? Não, tem que jogar aí... Não vai salvar, não. É, os cachorros, os cachorros. Dá pra ir aos trinta e seis, né? Dá, 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 dá. É, aee! Ah, moleque, 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 moleque. Danei a outra pira. As mina piram, ele, as mina piram com a gente, fazendo malagem, fazendo rodinha, com a gente. É, boy. É uma lá que cai, ó. Não é que a boeta, já é uma aqui. Está aí, daí. A supremafiel e alienígena. Não dá a ver o que eu disse. Acabou achar que ia mais longe. não pegou no cachorro, foi pro segundo na hora que pela gravação foi pro segundo caio de novo, dessa vez cabeceou na mão no goleiro joga o que pedido? o goleiro devia estar posicionado a cabeça é difícil de pegar a cabeça é difícil de pegar essa vez cabeceou para a defesa de cadeiros pois é bem novo e da base agora vai par 37 37 final de jogo tchau galera, até a próxima até a próxima terminando o jogo tem que terminar se você voltar a jogar e vai passar um bar tá cagueta, caguieiro né essa foto passa na regra não vai te servir tá